Quero rever tudo aqui em Guarapuava. E aqui, parece que são ruínas da antiga senzala dos meus escravos. Formidável construção precisa ser restaurada. Belíssimo! Faremos um trabalho para reconstituir toda essa senzala, onde os escravos que se tornaram livres quando conseguiam as cartas de alforria, continuaram a ser meus amigos, como se fossem da família. Vós podereis contemplar uma obra magnífica do Muro de Itaipa, feita com rochas naturais de nossa cidade, a rocha basáltica. Inclusive, a escadaria da Catedral Nossa Senhora de Belém tem um tipo de basalto que é típico só de Guarapuava. Muita coisa acontecerá, não percam! A Catedral Nossa Senhora da Catedral Nossa Senhora do Muro de Itaipa